Bem-vindos de volta ao nosso canal, a nossa aula de inglês. Esse vídeo era pra ter sido postado na sexta-feira, mas aconteceu uns imprevistos, muita chuva, caiu internet, caiu energia. Então, vai ser postado hoje, hoje é domingo, tá? E como tô atrasada, vou fazer uma coisinha mais simples pra vocês. Então, hoje a gente vai trabalhar o Daily Language Review, né? Que é essa parte de Friday, que seria da Week 1, né? Na primeira semana. E aqui a gente vai trabalhar o Verb To Be, né? Vamos ver o que vocês se lembram dos negativos, usando os auxiliares pra tornar uma frase negativa. Então, vamos fazer juntos essas frases aqui. Copiem primeiro, se vocês desejarem, tentem responder sozinhos. Aí, depois vocês voltam aqui e continuam o vídeo, né? Pra ver se vocês acertaram. Então, aqui. A primeira parte aqui, a gente diz assim, ó. We are going to the zoo. Então, o que que significa o we? O we somos nós, não é mesmo? Então, o we, nós. Nós é o pronome no plural. O is é pra singular. E o are é pra plural. Então, consequentemente, a gente vai usar we are going to the zoo. Então, nós estamos indo ao zoológico. Number two. Seed é o nome de alguém. Então, Seed singing a song. Então, Seed cantando. Lembra que o ing é o gerúndio, né? Cantando uma música, uma canção. Então, Seed, o pronome pra Seed seria he, né? Seed é he. He é ele. Então, se é ele, é o singular. He is. He is singing a song. Yes? Agora, o negativo. We já sabemos que é nós. We isn't ou can't go now. Então, lembrando que o is é pra singular. Então, como o we é plural, esse aqui a gente já descarta. Mesmo a gente não sabendo o que significa can't, por exemplo, a gente já descarta o isn't porque não tem como ser o isn't, porque o i é plural. Então, we can't go now. Can't é não podemos, né? Can é poder e can't é o negativo. Muito bem. Então, nós não podemos ir agora. Agora, number four. That don't ou isn't my bike. That é aquela ou aquele ou aquilo, né? My bike, minha bicicleta. Então, eu tô querendo dizer que aquela coisa, né? Ou aquele objeto ou aquela pessoa, né? Então, eu tô falando no singular. Se é o singular, seria it. Vamos pôr um pronome aqui. Seria o it. Então, it, se é singular. Por que que eu não posso usar o don't? Porque aqui, pro singular, teria que ser doesn't, né? Que é a terceira pessoa. Então, o don't está descartado. Então, eu vou usar o is, porque o is é pra terceira pessoa. Então, it. Ou, no caso, that isn't. Sorry. That isn't my bike. Aquela não é a minha bicicleta. E a última de hoje. Mrs. Brown made or make a pie for dessert. Então, o Mrs. Brown. O que que é make? Make é fazer. Qual o passado de fazer? É made. Então, provavelmente, ele já fez, né? Então, é o verbo aqui no passado. Então, Mrs. Brown made a pie for dessert. Então, ele fez uma torta de sobremesa. Made. Ok? Muito bem. Ah, esse M ficou bem feio, né, gente? Que horror. Vamos pagar ele fazer bonitinho? Made. Opa, ficou tudo muito longe agora. Melhorando aqui. Made. Espero que vocês tenham acertado todas aqui, né? Que tava fácil essa atividade. E agora, o que que eu quero que vocês façam? Que eu falei que a aula ia ser bem gostosa hoje. Quero que vocês voltem durante a semana. E marquem numa tabelinha parecida com essa. Vocês podem fazer de vocês e tal. Na segunda-feira, quantas atividades vocês acertaram? Tá? Então, faça um xizinho, por exemplo. Ah, segunda-feira eu acertei. Ah, tinha cinco em cada uma. Eu acertei cinco na primeira atividade. Mas eu acertei só três na segunda atividade. Aí, você coloca lá, ó. Na primeira atividade. Na segunda atividade. Quantas você acertou? Na terça-feira. Pra você ir acompanhando o seu progresso, ok? Então, seria week one, my progress. Então, o que que você conseguiu durante a semana de acertos, ok? Então, essa vai ser a aula de hoje, né? Vamos deixar ela bem simples. E a gente se vê amanhã, com certeza.